A primeira fase, assim, que foi mais difícil pra mim foi quando eu recebi a resposta do 4C, do que aí é um câncer. E aí, assim, eu chorava sem parar, e eu olhava, assim, pro meu filho, olhava pro meu marido, olhava pro outro filho, olhava pro minha filha, e eu digo, Senhor, como é que vai ser essas crianças? Senhor, eu quero viver. Eu lembrei muito da sua lifaçanha, foi um grande exemplo pra mim. Senhor, eu não quero viver pra mim. Eu não quero. Eu quero viver pra poder ajudar a minha esposa a cuidar dos meus filhos. Isso é isso, Senhor. Eu, tudo faz. Olá, meus amigos do Atos Podcast. Estamos aqui, Pedro e eu, eu e Pedro, para apresentar pra vocês mais um episódio. Pedro, sempre aqui trazendo convidados inéditos, às vezes não são muito inéditos, mas a maioria é, 98%, digamos assim, né? E com conteúdo de qualidade, riquíssimo, testemunho, hoje, por exemplo, nós vamos conversar aqui com duas mulheres guerreiras que superaram uma das doenças mais temidas da humanidade, que é o câncer. Então, fiquem ligados. Já deixa o like, né, Pedro? Exatamente. Se inscreve no canal, deixa o comentário aí, pra gente poder continuar fazendo esse trabalho maravilhoso de evangelização aqui pra vocês. Tá, o diretor tá mandando fazer alguma coisa. O que é, diretor? Não, mandou fazer alguma coisa. Ah, não? Tá mandando se inscrever. Ah, sim. Eu não aprendi ainda, cara. Esse teu gesto aqui, linguagem dos sinais, eu não aprendi. Gente, então é isso, Pedro. Estamos aqui hoje com Mirela Forte. Gente, a Mirela, ela é casada, mãe de dois filhos, ela é mentora de herdeiros de empresas familiares. Exatamente. E também professora de projeto de vida para estudantes do ensino médio. Exato. Que legal isso, viu? É. É legal, é muito bom e às vezes a gente tem vontade de matar isso. É, né? Dá uma torcida assim, né, Mirela? É, mas é muito bom. Porque os adolescentes precisam, assim, de um norte, né, para construir. Sim. E tem tanto jovem que hoje não sonha mais, né, não faz aquele, pô, eu quero ser isso, aquilo e tal e tal. Aí a gente trabalha exatamente para trazer isso, né? Um plano de açãozinho e tal. É, a gente trabalha autoconhecimento, a gente trabalha escolha profissional, a gente trabalha habilidades socioemocionais. E aí eu já trabalho com isso desde 2018, né? Antes não era sala de aula, era um projeto à parte do colégio. Sim. Mas que a gente, como já tem alunos se formando, já tem aluno casando, gente. Casou um ex-aluna minha. A gente percebe, assim, né, os frutos daqueles meninos que realmente... Muito bom, muito bom. Que viram para esse pensamento. Vamos aprofundar mais. E também estamos com a Alexandra Té. Alexandra, obrigado, viu? De nada. Gente, a Alexandra também é mãe de quatro filhos, né, Alexandra? A Alexandra é casada e é nutricionista. Nutricionista. Nutricionista, mas não exerce, né, Alexandra? E é servidora pública. Sim. Estadual, federal, municipal? Municipal. Legal. E seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado por ter aceito o convite, tá? Tá ótimo. Deixa eu te perguntar, essa fitinha é o símbolo do outubro rosa? Do outubro rosa. Do outubro rosa. E vocês vieram de rosa, né? É. A paleta de cores, né? A paleta de outubro. E olha que nem é a minha cor preferida, mas em outubro eu procuro... É, né? ...invário em frequência, né? Pois é, a gente aproveitou o ensejo dessa temática do outubro rosa para convidar vocês, né, duas pessoas que superaram, né, e também com o auxílio do divino, né, do sagrado, superaram essa doença tão temida, né? E, assim, vai ser fantástico escutar o relato de vocês, o testemunho de vocês. Agora, deixa eu perguntar, outubro rosa, vocês sabem o significado do rosa? É, porque é uma cor ligada ao mundo feminino, é isso? É. É isso? É, sim. E tem o novembro azul. Novembro azul. Essa é a distinção, né? Outubro rosa, câncer de mama e novembro azul, câncer de próstata. De próstata, que é ligado... As campanhas de prevenção. É, exatamente. Que são duas doenças específicas, né? Um de cada, né? Aí ficou bem distinto, assim, o rosa e o azul, né? E aí vem, vem, a cada mês tem surgido, né? Janeiro branco, setembro amarelo e tal, 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 tal. Já está faltando um mês, né? Já está faltando um mês, porque tem mês que tem mais de uma cor. É, né? Mas vocês veem que tem surtido, assim, um efeito de conscientização, toda essa criação, digamos assim? Eu acho que é necessário, mas eu acho que seria necessário algo muito mais... Efetivo. É, e uma coisa que a gente precisava estar lembrando, permanentemente, né? É muito bom ter o Outubro Rosa, porque aí abrem-se muitos espaços para falar sobre. Mas é algo que a gente não pode concentrar só ali, não, que a gente tem que lembrar disso sempre, né? Muitas amigas, depois que eu tive câncer, ai, meu Deus, faz não sei quanto tempo que eu não vou na ginecologista. Não faz a prevenção. O básico, né? Então, assim, eu acho que é importante, são marcos, né? Mas que a gente precisa estar lembrando disso sempre, não só naquele mês específico, né? Mês passado, setembro amarelo, saúde mental. Gente, saúde mental é algo que a gente está vendo a quantidade de adoecimento. É o assunto do momento, né? E a gente não pode tratar disso num mês só. Isso tem que ser uma campanha permanente. Momento longo, né? O assunto do momento, mas que já dura. Um bocado de tempo. Vai durar ainda muito mais, né? Muito mais momento, né? Alexandra, você acha também da mesma forma? Sim. Eu acho que, depois que eu tive o diagnóstico, as amigas, assim, sentiam alguma coisa. Já foi logo atrás. Então, assim, eu acho que a partir de uma pessoa que tem o câncer de mama, próximo a você, você meio que sobe um alerta. Liga um sinal. Graças a Deus, todas as colegas e amigas que me procuraram, nenhuma delas foi câncer de mama. Mas o próprio viver já serve de alerta. Sem dúvida. E parece que é algo muito distante, né? Quando alguém próximo tem, parece que... E aí, eu acho que não é tão distante assim. E aí, parece que as mulheres começam a fazer o autoexame, né? Sim. Não deu, Alexandra. Espera aí, deixa eu ver como é que eu estou. Vamos falar, assim, primeiro do câncer de uma forma geral. Sem especificar o caso de vocês que foi de mama, né? Para vocês, lá, cada um contar um pouquinho como é que foi a descoberta, o diagnóstico. E de que forma isso impactou na vida de vocês? Se você quiser começar. Posso. Bem, eu senti o nódulo. A primeira vez foi em setembro de 2021. Há três anos atrás. Eu estava grávida do José. Tanto o obstetra, quanto o médico integrativo, Alexandra, isso é da gravidez. José nasceu, três filhos, a vida corrida, ok. Quando foi em outubro de 2022, eu me lembrei do nódulo, porque eu fui para a consulta na ginecologista. Quanto tempo depois? Dez meses. Dez meses. Não, um ano e um mês. Certo. Só que em dezembro de 2021, eu fiz um ultrassom e deu o nódulo benigno, ok. E aí, eu esqueci. O filho nasceu, três filhos. Aí, a minha ginecologista disse, Alesinha, vamos fazer os exames? Mas, aí, aconteceram algumas circunstâncias da vida familiar que eu, de novo, esqueci. Priorizei os filhos. Quando foi em março, fui fazer o exame. E aí, na ultrassom, a radiologista disse, Alexandra, ela me conhece? Alexandra, esse nódulo tem uma característica diferente. Você tem que prosseguir investigação. Tá, aí, eu saí, mas, naquela hora, eu não imaginei que fosse câncer. Fui pesquisar no Google. Tem vários tipos de nódulo e tudo, enfim. Quando eu levei o exame para a minha ginecologista, aí, ela ligou imediatamente para um colega mastologista. Aí, já conseguiu a consulta para mim no dia seguinte. Aí, começou a subir, assim, a interrogação. Ela, Alesinha, não, aqui deu 4A. Saiu do 2. Dezembro de 2021, para março de 2023, para 4A. O que significa isso? A classificação dos nódulos. Certo. Quando é 4A, ela, Alesinha, tem chance de 10% de ser câncer. Aí, eu estava tranquila. Fui para o mastologista, ele passou a ressonância. Já na ressonância, já deu 4C, que a chance já é 90%. Aí, ali, já foi um primeiro baque. Aí, eu... E, sabe, gente, câncer era a doença que eu mais tinha meditei. De todas as doenças, era o câncer. E aí, pronto. Aí, quando deu 4C, aí, vamos agora para a biópsia, né? Fiz a biópsia. No dia da comemoração do aniversário do meu filho, de um ano, né? Porque ele ainda amamentava e tal. Mas, vida que segue. Peguei no braço. Eu não me entreguei, assim. Eu digo, vamos viver, né? Estava me abaqueada, mas eu precisava continuar por eles. E aí, isso foi em maio. Dia 23. Foi, não. Final de abril. Quando foi no dia 15 de maio, eu estava no meu trabalho. Eu só olhava para ver se saiu lá da biópsia de manhã, assim, antes de começar a trabalhar. E, no final de semana, eu não olhei, porque era o aniversário do meu pai e dia das mães. Quando foi na segunda-feira, quando eu abri, li lá. Carcinoma do que tal invasivo. Tipo mocinoso. Aí, assim, eu entrei em prantos, né? Aí, eu comecei a chorar, assim. Pensava em quem? Nos meus filhos e no meu esposo. Eu digo, senhor, como é que o Tiago vai ficar com essas três crianças aqui? Porque a gente pensa logo, assim, câncer é sentença de morte. Por mais que se escute que há tratamento, que há eficácia de cura. Mas, quando você lê aquele diagnóstico ali, você... É impactante, né? É impactante. E, aí, eu chorava copiosamente e liguei para o meu esposo. Ele, fique aí, não dirija, que eu vou lhe buscar. E, aí, nós fomos, entramos em contato com o mastologista. Aí, no mesmo dia, eu já fui à noite para a consulta. E, aí, ele começou a traçar toda a estratégia, né? Disse que, pelo tipo do tumor, deveria começar com a cirurgia. Seria um quadrante. Eu não tive indicação da mastectomia. A gente estava até conversando, né, Mirela? Que também nunca tive esse desejo de fazer a mastectomia. Ok, tudo bem. E, aí, foi aquele baque, né? De ter que chegar aí. O Tiago, vamos contar logo para os meninos. Aí, quando foi à noite, eles tinham, na época, nove, seis... O de um ano, eu não entendia. E, aí, a gente sentou lá na cama e, aí, contamos, né? Que a mamãe estava com doença. Nove anos. Nove, seis e um ano. E um ano, né? Ou seja, o de nove já tinha... A de nove, a menina. A menina já tinha uma noçãozinha, né? O de seis... O de seis também conseguiu. Um pouco, né? Mas, ele sentiu. Eu acho que essa geração já vem ouvindo falar muito de câncer, né? Sim. Que a incidência tem aumentado tanto, né? E, como a população envelheceu, acaba que os parentes mais idosos também, geralmente, acabam desenvolvendo essa doença. Eles acompanham, né? E veem o que é o câncer, né? E, aí, como é que foi? Aí, sim. Aí, eu só esqueci de lembrar, assim. A primeira fase, assim, que foi mais difícil para mim foi quando eu recebi a resposta do quatro, cedo, que aí é um câncer. E, aí, assim, eu chorava sem parar. E eu olhava, assim, para o meu filho, olhava para o meu marido, olhava para o outro filho, olhava para a minha filha. E eu digo, Senhor, como é que vai ser essas crianças? Senhor, eu quero viver. Eu lembrei muito da sua lifaçanha. Foi um grande exemplo para mim. Senhor, eu não quero viver para mim. Eu não quero. Eu quero viver para poder ajudar a minha esposa a cuidar dos meus filhos. Isso, Senhor. Eu, tudo faz. Por eles. E, aí, fomos caminhando, caminhando. E eu estava com o diagnóstico e tinha uma consulta no dia 9 de junho. Minha cirurgia estava marcada para o dia 12. E eu fui para o retiro de exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Então, é um retiro maravilhoso, de silêncio. Silêncio. Mas, por dentro, ficava uma voz assim. Eu estou grávida. Eu estou grávida. E eu dizia para mim mesma. Não, mas eu não estou grávida. Porque a menstruação não atrasou. Eu não estou com nenhum sintoma de gravidez. Mas, era uma voz que não calava. Não calava. E, às vezes, eu na meditação e vinha aquela... Aí, meu marido chegou para me buscar só para fazer a consulta do anestesista. A primeira coisa que ele olhou para mim e disse assim, Alexandra, sua menstruação veio. Aí, eu disse, não, mas não está nem atrasada ainda. Ele, não, você vai fazer o teste. E eu não tinha falado nada para ele. Quando eu fiz o teste de farmácia, deu uma linha bem transparente. Aí, eu disse, não. Eu fui pesquisar no Google, né? Não tem uma linha de evaporação. Tiago, é a linha de evaporação. Aí, ele, Alexandra, vamos fazer o exame de sangue. A gente não pode ter dúvida. Aí, a gente fez. Ele me deixou de volta no retiro. E eu passei a tarde inteira, senhor, eis-me aqui. Mas, não estou entendendo nada, senhor. Eu não estou mais entendendo nada. E aí, quando foi entre seis e seis e meia, sempre tinha missa à noite. Aí, eu olhei. Resultado beta bem baixinho, mais positivo. Aí, eu me desesperei. Aí, tinha a irmã. Chegou para mim. Aí, eu fui dizer para ela. Que estava grávida. Ela me deu um abraço. Ela falou, olha, você está vivendo uma noite escura. Mas, olhe para ele. Ela me apontou a cruz que tinha lá na capela. Olhe para ele. E entregue tudo a ele. Porque tudo é permissão dele. E aí, eu fui para a missa. E chorava. Chorava, chorava, chorava. Era uma festa de Corpus Christi, né? Quando terminou a missa, aí tinha uma direção espiritual. A minha lista. O meu nome estava lá na lista. Gente, eu posso ir logo, porque eu estou precisando. As pessoas me vinham chorando sem entender, né? Aí, eu fui conversar com o padre. Aí, o padre disse assim, minha filha. Se acalme. Quem disse que você aqui na Terra vai fazer mais do que você estando no céu pelos seus filhos? Aí, quando ele disse isso, aí eu, eita. Aí, ele, minha filha, tenha calma. Tenha calma. Se Deus está lidando, essa criança. Tem um motivo. E aí, pouco a pouco, eu fui processando, né? Mas, assim, para contar para a família. Porque, assim, gente, o que é que acontece? Filhos vivos, eu tenho quatro. Mas, de gestação, foram sete. Certo. Então, tem três lá no céu. Eu tive um bebê natimorta na pandemia. O quarto dela foi 31 de dezembro de 2020. E, depois dela, a abertura à vida brotou na nossa família. Então, assim, o povo... Como é que vai ser, Alexandra? E aí, a gente deu a notícia. Na sexta-feira, eu disse, Tiago, liga para o mastologista. Eu não tenho coragem de ligar para ele. Aí, o Tiago ligou e ele disse assim, a cirurgia está cancelada. A gente só vai começar a conversar sobre a cirurgia depois que nós ouvirmos os batimentos do bebê. Aquilo ali, para mim, foi de uma força incrível. Porque eu disse, ele está acreditando no meu filho ou na minha filha. Porque eu pensava assim, o Jesus, será que o Senhor me chama a ser como Santa Higiana ou como a Chiara Corbelo? Que deram a vida porque, se for o Senhor, eu vou dar. Se tiver que escolher entre mim ou meu filho, vai ser o filho. Se o Senhor quer assim. Porque eu não tinha noção de que era possível tratar um câncer concomitante com a gestação. Era um universo desconhecido para mim, não era a minha área de atuação. Nem conhecia ninguém. E aí, tudo bem. E aí, eu e meu esposo, a gente foi se fortalecendo nas orações. E aí, a gente escutou os BCFs, o bebê estava vivo. E aí, eu fiz a cirurgia no dia de São Bento, no dia 11 de julho. Praticamente, um mês depois da que teria sido. Alexandra, desculpa. Eu não peguei a parte que você disse que ia falar com os filhos, conversou. Nós conversamos e eles ficaram assustados. Mas, a gente ficou tentando dizer que era algo que daria certo. Em nenhum momento, a gente chegou para eles e disse assim. Olha, é uma doença que sua mãe pode morrer. Ou então, a mamãe pode morrer. A gente disse que a mamãe ia ficar debilitada. Que ia fazer o tratamento. Ia ficar deitada. Ia peitar o cabelo. Mas, nesse sentido. Mas, nunca de chegar para eles e de dizer não. Não. A gente tem que ir contando na medida da maturidade deles. Isso. E sempre a gente dizia, sim, que era permissão e vontade de Deus. Deus já tinha levado a Maria, que era a minha filha. Eles já tinham vivenciado aquilo ali. Eles foram para o enterro. Então, assim, era uma nova dor que Nosso Senhor estava chamando a nossa família. E, assim, de certa forma, eles eram um pouquinho menores, mas eles já tinham vivido um momento doloroso. Então, assim, foi o segundo momento doloroso, assim, que eles passaram a vivenciar. E, aí, assim, a cirurgia foi tranquila. Graças a Deus, a recuperação também. E, aí, um mês depois, quando eu estava com 12 semanas, aí eu fui pesquisar no Google. Aí, não, o Google disse que é bom com 15 semanas. Aí, meu mastologista maravilhoso mandou uma mensagem. E, aí, quando é que começa a quimioterapia? Eu disse, não, doutor, só com 15 semanas. Aí, ele me mandou um artigo dizendo que, a partir de 13 semanas, já era seguro. Aí, eu ia desmarcar a quimioterapia. Não desmarquei, porque era a véspera do meu aniversário. Mãe, não faça, não, minha filha. Você vai estar tão fraque no seu aniversário. Mas, eu confio muito no meu mastologista. E, aí, eu fui fazer a quimioterapia. Eu comecei pelas brancas, né? Acredito que, por conta da gestação, ele quis, o oncologista quis começar por elas, por ser menos agressivas, assim, podemos assim dizer, né? Teoricamente, né, Mirella? Porque, de fato, não é. É uma linguagem bem própria desse mundo. O que é branco é branco. É a cor da medicação. É a cor. É só a cor. É uma cor branca. É porque tem a vermelha, que eles dizem sempre assim, a vermelha é a mais agressiva. Eu comecei pela vermelha. E a branca, ela é mais tranquila. Eu não senti esse negócio dela. Mas, é por conta da cor. Porque a vermelha, os nomes são tão complicados que, aí, eles nem dizem os nomes para a gente. Então, você vai fazer a vermelha e vai fazer uma branca. A branca tem vários tipos de medicação, depende do tipo de câncer. E a vermelha é aquela punk que derruba o cabelo, enfim. Então, a gente sempre distingue, assim, né? Entendi. Ah, tu fez a vermelha e a branca, quando a gente conversa com quem já fez tratamento de câncer de mama, a gente sempre vai pela cor, porque é como os próprios médicos falam para a gente. Entendi. É uma forma didática, né? Isso. E aí, comecei pelas brancas. E, sim, eu vi muito a mão de Deus, porque as duas primeiras foi meu esposo e as outras dez foram várias amigas, primas, tias. Assim, cada semana, alguém se disponibilizava para ficar comigo, porque meu esposo tinha que trabalhar. E aquilo ali, eu vi a caridade das pessoas. Conseguia ver, sabe? Sentir o amor e a caridade, assim, concreta. A gente está ali. Está dividindo comigo aquele momento. E a atenção da equipe de saúde. E aí, como é que está o bebê? Como é que está o bebê? A barriga está crescendo. Então, assim, o que me ajudou muito nesse período foi porque meu esposo disse que tinha um colega de trabalho que assistia à missa às seis horas da manhã numa capelinha lá perto de casa. Aí eu disse, é, Tiago. Pois, então, vou começar a ir. E foi o que me sustentou, sem dúvida alguma. Foi a comunhão diária. Eu ia. Seis horas da manhã, estava lá na missa. Então, assim, aí chegava as irmãzinhas, né? Começando a perceber o cabelo. E depois, quando eu comecei a usar o lenço, você está bem? Estou rezando por você. Estou rezando por você. Como é que o bebê está? Já sabe o sexo? Aí eu disse, é o menino. E o nome? Tiago José. Pois eu vou rezar pelo Tiago José. E durante esse período do tratamento, eu provei do poder da intercessão. Porque eram muitas pessoas que chegavam para me dizer assim, estou rezando por você. Estou rezando por você. Uma amiga minha, Alexandra, lá no grupo da intercessão, estão rezando por ti. Como isso é confortante, né? E eu vivi o poder da intercessão. Porque, assim, claro que eu tinha as minhas orações, tinha a minha missa diária, mas saber que tinham pessoas que estavam pedindo a Deus por mim, pelo meu filho, com certeza me ajudou a enfrentar. Porque eu não enfrentei o câncer com o peso. Eu conseguia fazer as coisas. Eu dirigia, eu ia buscar os meninos na escola, eu ia para shopping que nem podia, assim, né? Por conta que a imunidade caía. Mas eu tentei fazer, assim, tudo que me era alcançado, tudo que estava ali, eu tentava fazer o melhor possível. Como se eu não dependesse de Deus, mas eu sabia que eu dependia totalmente dEle. E eu também olhava para os meus filhos e eu dizia assim, eu preciso viver. Porque, de fato, eu não sabia quanto tempo eu ia viver, e eu também nem sei quanto tempo. Mas, durante o enfrentamento da doença, é algo que a morte, assim, é como se está mais palpável, mais próximo da gente. E eu tentava viver ao máximo tudo com eles. Então, assim, eu acho que, não sei se você concorda comigo, mas ter filhos ajuda a enfrentar o tratamento. Porque não tem tempo ocioso, e eu ainda tinha os meninos pequenos. Ajuda tudo. Era o tempo todo, né? Mãe, mãe. E tem aquilo ali, você olhar para o seu filho e você não desistir. Tirar a força de onde você nem imaginava que existia. Eu tenho meus filhos e eu preciso cuidar de mim, porque eu preciso cuidar deles. É isso aí, Joia. Vamos já voltar com a Mirella, mas eu quero falar para você sobre material de construção, se você quer construir ou reformar. Não, se você tem filho, né? Se você tem filho, você vai, em algum momento, precisar reformar, pintar o quarto, né? Vão chegando os filhos e você vai ampliando ali um pouquinho, puxadinho e tal. A Norma Tel é o seu lugar. Então, Norma Tel Home Center, você pode seguir aqui no QR Code, que está aqui na tela, ou então no link da descrição, e conferir lá todas as promoções. Norma Tel sempre com tudo o que você precisa, lojas amplas, com estacionamento, bem localizadas, para você sempre ter o seu material de construção ou de reforma, tá bom? Então, Norma Tel é parceira do Atos Podcast. Valeu, Norma Tel. E segue aí a Norma Tel, hein, gente? Tá bom? Mirella, vamos conhecer um pouquinho, então, como é que foi. Vamos lá. Como é que foi o teu diagnóstico? Como é que estava? Como é que foi o contexto, né? Bom, meu diagnóstico foi em 2015, né? Eu estava contando até para a Alessandra lá fora que no começo desse ano eu terminei as minhas medicações, porque a gente faz todo o tratamento e ainda tem uma medicação que você toma por um tempo. Tem todo um protocolo para ser seguido. E eu descobri... Eu acordei de manhã, quando eu fui trocar de... Tirar roupa para tomar banho, eu senti uma dor, um incômodo, né? Bem embaixo, assim. E aí eu achei aquele estranho, uma coisa diferente. E aí eu fiz o autoexame. Eu estava indo tomar banho para sair para trabalhar, né? Vida normal. E eu fiz o autoexame e aí eu senti o nódulo, né? E uma coisa, assim, que é muito estranha, mas que há muitos anos, eu sempre que eu fazia meu autoexame, eu sentia alguma coisa naquele lugar, mas não tinha nada. Eu fazia exame, fazia mamografia já, né? Porque já tinha idade para fazer, ultrassom, e lá não tinha nada, mas eu sempre achava que tinha alguma coisa. Mas, enfim. E aí, naquele dia, tinha realmente alguma coisa. Dita já tinha saído, né? Meu marido tinha saído para trabalhar, levado os meninos para a escola. Nessa época, Mariana tinha 14 anos, de medo tinha 5. E aí, quando eu senti aquele nódulo lá, terminei o meu banho, me arrumei e mandei uma mensagem para a minha ginecologista, né? Para a doutora Maria Helena. E ela disse, Mirela, tenha calma, eu vou solicitar aqui os exames, você faz os exames o mais rápido que você puder, passa aqui, pega as guias e faz o mais rápido que você puder. Eu já marquei para o dia seguinte. E aí, não falei nada para o Dito ali naquele momento, falei quando ele voltou para casa só, né? Fiz os exames no dia seguinte, apareceu, mas, nos exames, aparentemente, não era nada demais, né? Era uma coisa normal. normal. Mas, na minha cabeça, estava ali aquela coisa, né? Eu digo, mas, enfim. E aí, pedi uma indicação para a minha médica, né? E eu lembro demais que ela, o primeiro nome que ela falou foi doutor Bitu. E depois falou outros médicos, né? E aí, eu gravei, eu digo, o primeiro que ela falou é o que ela confia mais. Nem sei se isso é verdade, mas, para mim, soou daquele jeito. E aí, eu tentei marcar com o doutor Bitu e não consegui marcar para logo. E marquei com outra médica. Mas, quando foi, logo depois que eu recebi os exames, eu recebo uma ligação, era uma terça-feira, eu acho, e aí a atendente dele disse assim, teve uma desistência amanhã, às oito da manhã. A senhora pode vir? Eu lembro que eu respondi para ela, se fosse cinco e meia da manhã, eu estaria aí. E aí, eu fui a ele. E eu me lembro que, quando eu entrei no consultório dele, eu vi a imagem de Nossa Senhora. E, quando eu vi Nossa Senhora ali, eu digo, eu acho que estou no lugar certo. E aí, seguiu, ele me orientou, conversou comigo, marcou a biópsia para ele mesmo fazer. E eu lembro que, ele marcou a biópsia e eu estava com uma viagem com o nosso grupo do SEC. a gente ia para Campina Grande. São João, lá? Era o finalzinho do São João, mas é porque um dos casais do nosso grupo, a esposa é de lá. E o pai dela já era de idade, tudo. Então, a gente foi passar uns dias, o grupo quase todo. E aí, lá, eu contei para o grupo. E o que você falou da oração. o SEC da São Vicente tem muitos casais, muitos grupos. E a coisa que eu mais escutava era assim, Mirela, hoje na nossa reunião a gente rezou por você. Mirela, olha, eu estou rezando por você todo dia. Mirela, eu vou à missa todo dia e eu rezo sempre por você. E isso é algo que parece que, assim, você se sente que você realmente, você se sente que você realmente está na mão de Deus. Então, fui, contei para o grupo, que ia fazer os exames e tudo. E aí, quando voltei, fiz, e aí, o doutor Bitu, quando ele fez o exame, ele já desconfiou, apesar de que nos exames anteriores não parecia ser, mas ele disse que, quando ele colocou o equipamento de ultrassom, ele já desconfiou por causa do formato. Não tem experiência. E aí, ele pediu urgência, mas foi engraçado porque ele disse assim, eu estou pedindo urgência só para você não ficar tensa, não esperar muito, só que ele já desconfiava. Ele só me disse isso depois. E aí, ficamos esperando uma semana o resultado. Mas eu sou muito tranquila com as coisas. E aí, quando foi o dia de sair o resultado do exame, eu não estava nem lembrando que ia sair o resultado do exame naquele dia. E aí, o Dilton saiu, ele foi para uma cidade do interior nesse dia. ele prestava consultoria para uma empresa que tem umas fazendas e ele foi para uma cidade do interior. E eu lembro que ele foi assim, ele foi para Maracanã ou deixou o carro dele na empresa e foi no carro da empresa. E aí, quando foi lá pelas tantas, ele mandou uma mensagem para mim, era ruim a comunicação lá, que ele estava no meio do mato. Amor, você já olhou o resultado do exame? Você já foi buscar o resultado do exame? Eu disse, vale o Dilton, eu nem estava me lembrando. Mas eu vou entrar aqui na internet e vou olhar. Sim, né? Os meninos no colégio, ele lá do outro lado. Aí, eu liguei o computador, aí abri. Quando a gente é da área da saúde, a gente sabe exatamente o que a gente está lendo, porque a gente tem uma noção. Como eu sou fonoaudióloga de primeira formação, e aí eu li carcinoma invasivo de mama. E aí eu sabia que eu estava com câncer. Mas Deus é tão maravilhoso que na hora eu não derramei uma lágrima. Porque a primeira coisa que eu pensei foi... Às vezes eu converso com Jesus como se ele estivesse aqui, assim, e a gente fosse amigo. Na verdade, a gente é, mas... E aí eu me lembro que eu parei, eu li aquilo, eu li aquilo, eu disse, Jesus, isso é grande demais para mim. Eu não dou conta, não. sozinha, não dou conta desse negócio, não. Então, você segura a minha mão e você dá o seu jeito aí, porque eu tenho duas crianças para criar. E uma coisa que veio na hora na minha cabeça, minha mãe morreu, eu tinha 14 anos, e o meu irmão mais novo, nós somos quatro, da minha mãe, ele tinha cinco. E ali, a Mariana tinha 14 e o Dimitro tinha cinco. E eu disse, Jesus, isso não pode acontecer de novo, não. E aí eu conversava com ele. E eu não chorei, eu realmente não chorei. Eu digo, se veio para mim, ele vai me sustentar como todas as outras vezes ele me sustentou. E aí, eu digo, agora como é que eu digo para o Dilton, né? E fiquei enrolando. Aí o Dilton pega e liga para mim. Amor, você olhou o resultado do exame? Isso eu já tinha mandado para os meus médicos, né? Aí eu disse, amor, eu olhei. E o resultado não foi bom. Aí esse homem se desesperou. Ele, acho que ele pegou uma topique lá onde ele estava, não sei o que foi que ele fez. Eu sei que ele chegou no Maracanã. Quando ele chegou em casa, parecia que os olhos dele iam saltar. Eu disse, amor, calma. Calma. Já conversei com o Doutor Bitu, a gente vai quarta-feira lá. E aí ele vai olhar os exames, vai explicar tudo. E aí eu disse, a gente não vai falar nada para ninguém por enquanto, porque nós não temos as respostas para dar. E eu não queria deixar as pessoas na insegurança, a minha família, enfim. E aí, quando foi no dia da consulta, eu lembro que o Doutor Bitu disse assim, eu vou marcar você para ser a minha última paciente. E a gente só sai da clínica quando você tirar todas as suas dúvidas. E aí, assim foi. Eu lembro que a gente saiu, estava só o porteiro esperando para a gente sair, para ele fechar a clínica. e ele tirou todas as dúvidas. E foi uma conversa muito boa, eu estava tensa antes, mas eu saí muito tranquila de lá. Eu sempre procurei olhar, eu sempre procuro olhar para o lado bom das coisas, porque eu acredito fortemente que tudo que vem de bom tem alguma coisa que não é muito boa e tudo que vem de ruim tem alguma coisa boa. E aí eu lembro que eu brinquei com o meu Doutor muito preocupado, perguntando se eu ia perder o cabelo. E aí o Doutor Bitu disse, não, ela vai perder o cabelo sim, porque ela vai fazer a quimioterapia e tudo. Aí eu lembro que, e não foi uma coisa pensada, foi tão automática, aí eu olhei para ele e disse assim, meu Deus, vou economizar com salão. Porque na época eu fazia mexa no meu cabelo. E, gente, isso é muito caro. Então, eu tentava sempre pensar nas coisas boas também. E aí a gente seguiu, ele indicou um oncologista, eu fui a um outro mastologista quando eu contei para a minha família, aí as minhas tias vai no nosso e tudo, eu fui. E aí Deus estava sempre guiando ali o meu caminho. E eu me lembro que eu fui para o Doutor Bitu e eu fui para esse outro médico. Eu nem sei se eu contei isso para o Doutor Bitu já. E é um médico bem mais velho, mais experiente, minhas tias confiavam nele. E aí, depois que eu saio, eu digo, meu Deus, o que é que eu faço agora? Porque o Doutor Bitu, eu sou a primeira paciente, eu não conheço outro paciente, tudo, e o Doutor Fulano tem toda essa história na família. E aí eu fui fazer um exame. E aí eu dizia, meu Deus, me diz aí, porque eu não sei o que é que eu faço, porque minhas tias faziam pressão também. Eu fui fazer um exame, a cintilografia. A cintilografia óssea. E era uma coisa que demorava muito, porque tinha um preparo, e o Doutor tinha uma reunião, ele me levou, foi para a reunião e voltou para ficar comigo. Nesse entremeio, tinham duas mulheres conversando. E aí eu estava quieta aqui na minha, fazendo minhas orações, e de repente eu escutei, não sei o que é, doutor Bitu, aí eu estiquei, como dizem, estiquei as ois. Não sei o que é, doutor Bitu. Aí eu parei, eu digo, a senhora é paciente do doutor Bitu? Aí ela disse, sou. Ele é muito maravilhoso. Aí ela começou a falar, eu nem perguntei, ela começou a falar dele, que ele era muito humano, que ele era um médico muito bom, que ele era um médico muito competente. Ela falou tudo que eu precisava ouvir. Aí quando ela terminou, aí eu, Jesus, entendi o recado. E aí eu permaneci lá com o doutor Bitu, fiz todo o tratamento com ele. E fui para o meu oncologista, que o doutor Bitu indicou. E no dia que a gente marcou também com o doutor Bitu a cirurgia, eu e o Dilton, a gente começou a rezar o terço juntos, que a gente não tinha o costume de rezar juntos, a gente começou a rezar o terço toda noite. A gente rezava intercedendo pela minha cirurgia, por mim, pelos médicos, por tudo. E aí... Então você não fez tratamento antes, foi logo para a cirurgia. Não, eu fui direto para a cirurgia, era indicativo de fazer logo a cirurgia. E aí a gente começou a rezar o terço toda noite juntos. E fui fazer a cirurgia. E ele tinha me explicado tudo, que ia colocar dreno, tudo, né? E aí eu acordei da cirurgia, cadê o dreno? Eu disse, cadê o dreno? Não, o doutor Bitu disse que não precisava, não precisou. Mas ele disse que ia botar o dreno, todo mundo bota o dreno. Aí lá vem o doutor Bitu. Eu disse, o doutor Bitu e o dreno. Mirella, a sua cirurgia foi tão boa, você sangrou tão pouco, que a gente não precisou botar o dreno. Aí eu olhei para ele, eu digo, a gente está rezando por essa cirurgia juntos, o terço, há um mês. Pelo senhor, pela cirurgia, por tudo. Aí ele, então, deu certo. E aí eu não precisei botar o dreno. E a minha recuperação foi muito mais rápida, porque o dreno acaba, demora um pouquinho mais. E tudo foi muito guiado por Deus. Eu me lembro que eu escutava a Sueli Façanha e uma música dela. Eu escutava frequentemente. Aquela música com tua mão. e a minha quimioterapia não foi como a sua. Pelo que eu entendi, a tua foi toda semana, não era semanal? Sim. A minha era a cada 21 dias. Eu tomava a quimioterapia, a minha imunidade caía, vinha todas as... E aí depois, quando eu recuperava, eu fazia outro ciclo. Foram oito ciclos, quatro vermelhas, quatro brancas. Mas eu escutava muito essa música. Eu não deixava de... Na semana que minha imunidade estava muito baixa, eu evitava. Realmente, eu não ia para a missa, porque a missa no domingo é muita gente. Mas eu ia. Se eu estivesse bem, eu ia. E como é que foi contar para os filhos? Bom, depois dessa consulta que eu tive, nesse dia da consulta, na época, a Mariana participava do Lumen. E a gente deixou a Mariana no grupo de oração e fomos para a consulta. Até isso, Deus botou a mão. E, na volta, a gente foi buscar a Mariana. Aí eu disse para o Dito, eu digo, quando a gente chegar em casa, eu vou contar para ela, porque agora eu já tenho todas as respostas para dar. E ela vinha de um momento de oração. Então, ela também... Eu acho que isso ajudou ela a receber com um pouco mais de tranquilidade. E aí eu lembro que quando ela sentou na cozinha para fazer um lanche, aí eu sentei, eu disse, minha filha, eu preciso conversar com você e contar uma coisa. E aí falei, aí ela olhou para mim e disse assim, é sério, mãe? Eu disse, é. E aí eu fui logo dizendo tudo o que eu já sabia, o que o médico tinha dito, como é que ia ser, para que ela pudesse saber que a gente estava com tudo caminhando e que tudo ia dar certo. E eu tinha muita fé que ia tudo dar certo. É lógico que tem horas que bate o medo, mas eu sentia que ia tudo dar certo. Ele estava ali segurando a minha mão, então ia dar tudo certo. e aí eu disse isso para ela, minha filha, vai dar tudo certo. E aí o Dimitri, ele tinha cinco anos, então no outro dia, aí eu fui conversar, eu não disse para ele que eu tinha câncer, que eu podia morrer, mas eu disse para ele, olha, a mamãe vai passar por um tratamento, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E eu não sei até que ponto ele entendeu, mas no dia que eu raspei a cabeça, eu avisei para eles quando eles estavam saindo para o colégio, eu avisei que eu ia raspar a cabeça, quando eles voltassem, você está careca. e quando eles chegaram, eu estava já de lenço em casa e tudo, e aí eles pediram para ver. E quando eu tirei, ele se desesperou, ele surtou, literalmente, ele desceu as escadas lá de casa correndo, e o meu marido correndo atrás dele, e ele corria em círculo no quintal, porque o quintal lá de casa é grande, e ele corria em círculo no quintal, e aí meu marido correu, pegou ele, aí foi acalmando. Mas foi tão chocante para ele me ver daquele jeito que eu só consegui chegar perto dele à noite. Ele só deixou eu chegar perto dele à noite, isso era na hora do almoço. Então, a gente nunca sabe qual é a dimensão que isso chega para uma criança, e mesmo para uma adolescente. Eu não sei, eu realmente não sei dizer como isso afetou a minha filha, ela estava na adolescência. Mas, para todo mundo que eu contei, eu contei com muita tranquilidade. O meu pai, eu fui contar para o meu pai, e aí eu liguei para o meu pai, eu disse, pai, eu preciso conversar com o senhor. Ele disse, minha filha, eu estou no trabalho, eu disse, vamos sair ou em casa, vamos sair aqui. Eu digo, pois então tá. Eu ligo para o senhor quando eu estiver indo. E eu tenho uma tia que ela é como se fosse minha mãe, e aí eu tinha que contar para ela também, pessoalmente, eu não podia contar por telefone. E aí eu disse para ela que ia almoçar na casa dela, eu digo, lá eu preciso conversar contigo, e aí eu vou almoçar aí na tua casa. Aí eu fui trabalhar, fui para a casa dela almoçar, esperei meu irmão chegar, porque minha irmã morava com ela, eu não sabia como ia ser a reação, e aí a gente almoçou, e aí eu, não, antes da gente almoçar, eu contei para ela. e ela teve que processar aquilo. Aí eu almocei, porque aí ela não conseguiu mais almoçar, tadinha. Mas aí eu almocei e fui encontrar com meu pai no trabalho, e aí contei para o meu pai. E aí fui trabalhar. Porque eu não parei de trabalhar, gente, para mim foi fundamental manter o máximo do ritmo. na época eu estava com alguns clientes de mentoria, e eles, e eu expliquei, falei que ia passar pelo tratamento, e todos eles a acolheram, foram assim, fantásticos comigo. Então eu não parei de trabalhar. Eu só tinha o cuidado de, ah, naquela semana eu sei que eu vou estar com a minha imunidade um pouco mais... Dabilitada, né? Na primeira quimioterapia, você não sabe como é que você vai reagir. Então eu achava que eu ia fazer a quimioterapia, e eu ia sair nem de maravilhosa, e ia ficar tudo bem. Só que eu marquei, eu fiz na segunda, na quarta eu tinha uma reunião de trabalho com duas colegas. E na hora da reunião, era no almoço, que eu botei a comida na boca, eu achei uma coisa estranha já. Aí foi que eu fui entender como era o meu ciclo de reação. Então eu sabia que na semana da quimioterapia, dois dias depois começava, depois melhorava, e aí eu passava duas semanas... Já se conhecia ali, né? Você se conhecia. É. Deixa a gente falar um pouquinho sobre como encarar, a Alexandra falou, eu acho que vocês duas falaram um pouco nesse sentido, né? De você lidar com a expectativa da morte iminente. Eu acho que a gente, na nossa vida, e que bom que é assim, a gente vai vivendo os dias, vamos vivendo os dias e a gente não para para pensar sobre isso. E como eu falei, que bom que é assim, né? Se a gente ficar toda hora imaginando... Pensando nisso, né? Pensando nisso, a gente precisa viver, né? Mas, quando a gente se depara com uma situação como essa, né? Vocês concordam que você vê ali como você falou, né? Parece que a morte está ali ao lado e a irmã-morte, né? Como dizia São Francisco. E de que forma isso impactou vocês ao ponto de reprocessar alguns conceitos, rever algumas coisas, né? Intensificar alguma área da vida que acha que não estava negligenciando. Como é que foi lidar com isso? Eu costumo dizer que quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, a gente olha a morte no olho, assim, de cara, né? A gente olha ela de frente. Porque, por mais que a gente hoje veja a evolução de tratamento, você sabe que o câncer é uma doença que pode, sim, levar à morte. Então, a gente olha, assim, eu costumo dizer, na hora que eu li o diagnóstico, é como se eu estivesse olhando para a dita cuja, ó, eu estou aqui. Mas, quando a gente tem fé e aí, dali, eu sou outra Mirella em relação à fé? Hoje, uma vez até meu marido se zangou comigo porque a gente estava na missa, acho que era na igreja de Fátima, e o padre disse assim, se você soubesse hoje que você vai morrer e vai direto para o céu, se eu tivesse certeza que ia direto para o céu, quem é que ia querer morrer? Aí eu levantei a mão. Aí ele olhou para mim e disse, você está louca, você tem um marido, tem dois filhos. Eu disse, mas você tem noção do que é isso? Você saber que você vai direto para o céu e vai olhar Jesus. Sem escala. Sem escala, né? Então, assim, eu acho que a gente olha de frente para ela, mas é a forma como a gente encara já na nossa vida o que é morrer. Lógico, como a gente falou, por ter filho tem um peso diferente e a gente não quer que isso aconteça. Você não quer, você quer cuidar dos seus filhos, você quer ver seus filhos crescerem, você quer ter a oportunidade de orientar, de educar. Então, se intensificou muito a minha preocupação de educar meus filhos, principalmente na fé. E é uma luta, gente, porque, assim, infelizmente, hoje minha filha se afastou da igreja. Mas a semente está lá, um dia ela volta. Mas a gente tem isso, né? Eu acho que, na verdade, para mim, o que mudou foi... Hoje eu olho para o meu dia a dia, apesar de eu estar estudando e trabalhando fazendo a faculdade, além de ser mãe, esposa e tudo, está corrido, mas eu acho que a gente... Eu aprendi a fazer escolhas para ter tempo para... Ter tempo para a minha fé, ter tempo para a minha família, ter tempo para o meu trabalho, ter tempo para estudar. Então, dá tempo de a gente fazer tudo, a gente saber escolher o que a gente vai fazer na nossa vida e a gente saber priorizar as coisas. eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi e se você disser assim, Mirella, está aqui, você vai assumir esse projeto aqui porque você vai ganhar tanto, eu vou olhar e eu vou olhar para as outras coisas que são importantes na minha vida. E vai ter um peso diferente aí. E é completamente diferente. Entendeu? não é eu preciso ganhar mais dinheiro porque eu quero viajar. Não. Eu vou ter que abrir mão de quê? Eu vou ter que abrir mão de estar com meus filhos? Eu vou ter que abrir mão que segunda-feira de manhã às oito horas da manhã eu rezo o texto com minhas amigas que são lá, que nem moram aqui? Eu vou ter que abrir mão da minha missa no domingo? Entendeu? Então, eu acho que eu entendi hoje que a gente precisa ter tempo para as coisas que são mais importantes. Essenciais da vida, né? Para as coisas que são mais importantes. E acho que tanto no meu caso como a Alessandra que já falou aqui, né? Eu acho que essa coisa da família e da vivência com Deus isso são inegociáveis. E isso se fortaleceu muito, entendeu? Para mim. E para você, Alessandra? Sim, para mim é a questão de aprofundar a vivência da fé católica. Porque eu fui aquela adolescente que fui para o acampamento de jovens do Xalão, tive experiência com Deus e aí conheci meu esposo lá no projeto de juventude, passamos dez anos namorando, casamos, vamos ter filhos, começando, tivemos um ano, depois tivemos outro, mas a gente deixou de ir para grupo porque aquela dinâmica de ir para grupo de oração a gente não se identificava mais com os filhos e aí, quando a gente fez a consagração à Nossa Senhora, foi um processo de conversão. A gente começou a se aproximar de novo assim e se aprofundar e ver assim, a gente precisa estudar um pouco mais a igreja. A gente ainda está a passos lentos, eu digo assim, que o Senhor às vezes dá essas batalhas para a gente, para a gente se tornar mais amigo dele. E com a doença, o tratamento e a gravidez ao mesmo tempo, eu comecei a ver a beleza dos sacramentos, sabe, assim, coisas que é desde sempre da igreja católica, sacramentos, terço, novena, eu comecei a fazer a novena em Nossa Senhora do Bom Remédio e me ajudou muito durante o tratamento e a questão da morte, eu estava até, a gente estava ontem conversando com umas amigas, a morte é o que a gente mais deseja porque a gente mais deseja por céu, assim, se a gente parar para pensar pela nossa fé, só que a gente tem aquele medo, né, do que nós vamos deixar aqui, porque a gente pensa mais nos que estão aqui do que propriamente na gente, mas assim, a gente vai aprender a reordenar, eu acho que é reordenar a vida. Por muito tempo, assim, trabalhava no serviço público e eu gostava do que eu fazia e queria engalgar, melhorar, fazer o serviço acontecer e tudo, mas hoje eu sou muito honesta, eu vou para o meu trabalho, terminou o trabalho, vai ficar lá, amanhã eu recomeço, sabe, quando eu chego em casa é as crianças ou então ter que me cuidar fazer atividade física porque eu descobri que para continuar a vida, né, o pós-câncer, a atividade física ela é um tratamento e buscar a vida de oração, só que assim, com criança você não consegue, né, parar, aquela coisa assim, aquela rotinazinha, é, e aí eu lembro muito de São José Maria Escrivá, que é com a nossa vida, né, com a vida do dia a dia, vai acontecendo, então assim, esse é o processo que eu venho vivendo porque ainda está recente, eu terminei meu tratamento em junho, né, terminei a radioterapia em junho, porque assim, só continuando em relação ao tratamento, eu fiz as 12 brancas e comecei as vermelhas, e aí quando eu, quando eu descobri que estava grávida, é, o doutor Pimentel disse assim, olha, Alexandra, você vai precisar assinar um termo para a gente poder fazer a sua cirurgia, e aí eu peguei aquele termo e li, né, termo de consentimento esclarecido, livre esclarecido, e lá dizia assim, que havia risco de aborto espontâneo e de parto prematuro, eu disse assim, senhor, eu vou assinar esse papel aqui, primeiramente confiando no senhor, porque foi o senhor que me deu essa criança, porque não foi planejado, e vou confiar no doutor Pimentel, e fui, para a cirurgia, né, a cirurgia também, graças a Deus, eu não precisei de dreno, foi super tranquila, apesar de ter ficado células cancerígenas, né, ainda ficou um resíduo, e aí depois do parto, eu precisei fazer uma ampliação, mas, terminei a quimioterapia, e o Tiago José no meu ventre, então aquilo ali, para mim, eu só conseguia ver Deus, porque honestamente, eu achava que seria uma criança prematura, com baixo peso, e não foi, eu fui até 39 semanas, né, ele nasceu com 3 quilos, 3 quilos e 100, porque é tanta criança que eu já nem lembro, ele nasceu bem, assim, agora nós passamos um outro sufoco, eu queria muito a parte normal, né, porque os outros tinham sido, e aí eu forte, eu digo, não, Deus vai me dar essa graça, ele já está me dando tanta graça de viver esse tratamento grávida, que ele vai me dar a graça do parto normal, mas se ele não quiser, também estou aqui, quero fazer a vontade dele, e aí eu comecei a sentir as dores, fomos para a emergência, o doutor Marcos Alencar, meu obstetra, ele disse assim, vá, só para você ficar tranquila, vá, 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 aí nós fomos, aí minha sogra disse assim, você não vai voltar, meu filho, aí eu disse, volte, estou só no comecinho ainda, fiz o exame, a obstetra da emergência disse assim, a Alexandra, você ainda está nos pródromos, mas eu vou passar uma cardiotocografia só para a gente ouvir os batimentos e eu te dar a alta, vai merendar ali no pão de açúcar, aí nós fomos, voltamos, aí a senhora, a técnica de ferramagem, pode vir, aí me deitei lá, começou, gente, está lá os batimentos, 140, 145, e de repente os batimentos começam a despencar, 144, 93, 72, aí foi, até ficar três linhas, aí eu fiquei em silêncio, eu olhei para o meu marido, eu olhei, e pensei assim, senhor, tu me deu, Tiago José, só para eu viver bem aqui, minha terapia? Porque o meu menino morreu, eu já vivi uma perda, outra perda, senhor, aí foi muito rápido, meu marido ligou, doutor Marcos Alencar, atendeu imediatamente, na segunda-feira de carnaval, ele atendeu, Tiago, deixa eu falar com a obstetra da emergência, conversou, Tiago, confie nela, o que ela fizer vai ser melhor para vocês, e aí a enfermeira botou de novo, não, vamos botar aqui, aí voltou os batimentos, aí eu, aí eu fui com a cesárea, que era outra coisa que eu tinha medo também, porque eu sou alérgica a medicamento, então eu tinha medo de morrer na cirurgia, e aí em 16 minutos o Tiago José nasceu, mas realmente tinha que ser um cesárea, por quê? Porque ele tinha três circulares no pescoço, e um abdominal, então assim, talvez durante o trabalho de parto, ele poderia ir a óbito ou ficar com alguma sequela, então foi providencial, então assim, eu vi de novo, amor de Deus, sim, aí eu ia assim, não pude amamentar, era uma vontade que eu tinha, era um desejo, ainda eu fui pesquisar, tentei falar com uma enfermeira de amamentação, mas o oncologista não me liberou, e como o doutor Pimentel já tinha me avisado, que eu não poderia amamentar, porque uma mama seria irradiada, aí iria causar uma engurgitação, aí aquilo ali pra mim já era muito claro, meu filho vai tomar fórmula, graças a Deus, que existe fórmula. É, exatamente. Porém, eu não fiquei, porém não, assim, eu não fiquei triste, sabe, eu acho que assim, uma coisa que aconteceu foi que eu passei a ter coragem, eu não era assim, de chegar e falar. Era mais temeroso. Era. Então assim, o câncer, eu disse, até uma vez que eu escrevi no Instagram, o câncer me trouxe vida, né, assim, porque eu, eu criei uma coragem, né, a minha, na minha psicóloga, Alex, não quero que você pense, antes e depois, eu disse, a coragem que eu passei a ter. Nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Alex, você tem medo ainda da doença voltar? Tem, eu não vou mentir pra ti, eu sou humana, né, mas o meu marido disse assim, Alex, eu tome posse da sua cura, você está curada, e vamos viver. Meu marido, assim, é maravilhoso, desde a época do namoro, é sempre empurrando assim, pra Deus, sabe, aquele homem que te leva pra Deus, então, assim, a gente busca a Deus, assim, no cotidiano, e tem que reconhecer as suas limitações, né, e saber que você vai cair, mas que Deus está ali pra te erguer, e Nossa Senhora, né, aquela doce mãe, que está ali sempre amparando a gente, então, assim, os sacramentos, eu não sei se você vivenciou, mas assim, ia começar a quimioterapia, o Padre Paulo, lá dos Arautos, né, o Padre Paulo, vou começar amanhã aqui, minha terapia, o senhor pode me dar uma benção? Tudo, eu buscava, assim, essas coisinhas que a igreja nos proporciona, e digo, se a igreja é católica, me dá tudo isso, eu vou buscar, e vou vivenciar. Antes da cirurgia, né, eu fui à missa no domingo, e aí, quando terminou a missa, aí eu fui lá na sacristia, da São Vicente, eu não me lembro qual era o padre, tu acredita? Não me lembro quem era o padre, não era o padre Neto, eu não me lembro quem era o padre, e aí, eu recebi a unção dos enfermos, né, porque assim, a gente às vezes fica, porque antigamente falava, é extrema unção, né, você achava que receber a extrema unção, ah, porque eu vou morrer, não, gente, é um sacramento exatamente de vida, não é um sacramento de morte, de morte, né, então, para mim, assim, receber o sacramento ali, foi mais uma, as pessoas até dizem assim, ela está muito tranquila, né, ah, ela está muito tranquila, ah, ela está muito forte, de meu povo sou, não, mas eu tenho alguém comigo, que é Deus, que é quem me dá isso, que eu não tenho isso, se eu, se você, se eu me afastar, eu sei que vai tudo por água abaixo, então, receber o sacramento ali, da unção dos enfermos, antes da minha cirurgia, foi uma maravilha, estar sempre comungando, indo para a missa, tudo, todos os momentos que eu pudesse, eu escutava, eu ficava deitada na minha cama, assim, na semana que eu fazia a química, eu ficava muito tempo na cama mesmo, eu escutava o padre Reginaldo, eu procurava ler, eu procurava rezar, eu ouvia as músicas de louvor, eu gosto muito de cantar, né, então, música de louvor para mim, e é uma coisa que vem ali, lá da minha mãe, que ela dizia, eu lembro a gente, na missa ali, os três, eu e meus dois irmãos, que vem depois de mim, a gente é muito perto das idades, né, então, era aquela agitação, e na missa, muitas vezes, a gente estava ali disperso, né, aqueles meninos, e ela olhava para mim e dizia assim, minha filha, cante, porque quem canta reza duas vezes, e isso foi uma coisa que, né, eu tive 14 anos de convivência só com a minha mãe, mas tem algumas coisas que ficaram, e isso é uma das coisas que ficaram muito fortes, né, então, eu acho que essa coisa de gostar, de cantar, de louvar na igreja, vem muito disso, então, a música de louvor sempre me acompanhou, em todos os dias ali, era em casa, era no carro, né, então, a Sueli Façanha nem sabe, mas ela nem sabe o tanto que aquela música me sustentou, e me segurou, vou mandar esse corte para ela, mas era assim, e até um dia desse, o Orlando, estava aquecendo para começar uma missa, e ele cantou essa música, eu disse, Orlando, não faça isso comigo, meu amigo, né, porque vem tudo isso, vocês acham que a doença, tem um retiro salesiano, que ele sempre é feito no final do ano, né, que é o retiro da boa morte, então, é você fazer o retiro se preparando para a boa morte, e é um retiro bem legal, recomendo que vocês pesquisem, sempre tem, o movimento salesiano faz, e aí eles até incentivam várias coisas, depois do retiro, você doar, você fazer várias ações de coisas, você não precisa mais, né, também, e tem uma outra coisa, tem um livro de um santo, que eu não vou lembrar agora qual é de cabeça, o santo, não, mas eu desconfio que é São João da Cruz, mas eu não sei se é de São João da Cruz, tá bom, mas é um livro que é A Preparação para a Boa Morte, acho que é São São Francisco de Ligório, né, eu não sei se é, eu não sei, eu não sei, minha cabeça não me diz quem é o santo ainda, mas, eu sei que é A Preparação para a Boa Morte, um livro excelente, assim, muito transformador aquele livro, e quebra justamente o paradigma de que morte é algo distante, né, que a gente não deve pensar nela, não, a gente deve, como São Francisco vai falar, mas São Francisco fala em outra formatação, mas lá ele vai falar como a morte sendo algo presente o tempo todo, sempre ele está com você ali, por mais que você não pense, mas se você pensar nessa realidade, vai lhe trazer vida, vai lhe trazer vida, então, basicamente o que que é, é, quando eu vou sair para trabalhar, eu abraçar meu filho e minha filha, e beijar meu esposo como se fosse a última vez, porque de fato pode ser, pode ser, de fato pode ser, quando eu for dormir, agradecer pelo dia como se fosse o meu último dia, quando eu acordar, agradecer pelo meu dia como se fosse o último dia, porque de fato pode ser, a gente não tem o controle de nada, me expressar nessa realidade, traz vida para a gente, porque, se eu, quando eu sentar para brincar com meu filho, parar para pensar que ela pode ser a última vez que eu vou parar para brincar com ele, eu de fato vou brincar com ele, eu de fato vou abraçar, eu de fato vou beijar, eu de fato vou me permitir, se eu parar para jantar com minha esposa, e pensar que, tudo aquilo vai acabar em breve, eu de fato vou estar ali, eu de fato vou me fazer presente, eu de fato vou falar aquilo que eu sinto, então essa ressignificação da morte, ela é muito importante, e ela faz parte da história da igreja, porque a igreja católica é a única que consegue dar significado à morte, é a única que consegue dar significado à morte, porque de lá vem algo melhor, ou não, mas se espera que venha algo melhor, então toda essa estrutura que a igreja cria, ela é muito salutar para a gente ser mais humano, ser realmente mais humano, e os próprios exemplos dos santos, fazem a gente ser mais humano, quando a gente olha para que era Lúbito, e fala, poxa, pode ser isso aí também, quando a gente olha para Santa Diana, poxa, pode ser isso aí também, quando a gente olha para tantas outras histórias de santos, e para e pensa que pode ser isso aí também, e poxa, eles alcançaram a eternidade, mas mais do que isso, eles alcançaram a coisa que é mais factível para nós, para a gente imaginar, eles não foram esquecidos, não sei, olha, São Francisco de Assis já morreu por bastante tempo, pessoal, até hoje é um dos maiores santos da igreja, se a gente for olhar os grandes santos, eles não foram esquecidos, apagados pela história, de jeito nenhum, e essa história da morte, assim, eu não tinha medo de morrer, eu não sei se, a minha mãe morreu, eu tinha 14 anos, ela tinha 38 anos, e foi assim, ela saiu de casa andando, para ir para o médico, porque ela não estava se sentindo bem, e ela não voltou, ela saiu tipo 7 da noite, e ela morreu 10 e meia, mais ou menos, da noite, então, exatamente isso, a gente não sabe, eu posso sair daqui e não chegar na minha casa, e aí, eu acho que, a gente lembrar, não é que a gente vai ficar pensando nisso o tempo inteiro, mas a gente lembrar disso, dessa finitude, e de que ela pode ir a qualquer momento, nos alerta de que nós estamos, temos que estar sempre, no caminho certo, para que a gente consiga passar pela porta estreita, não dá para a gente perder isso de vista, eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para o inferno, então, eu tenho que estar atenta a isso, o que é que Jesus disse que eu tenho que fazer, e se eu sair de casa, e eu não me lembrar disso, é mais uma facilidade para eu me desvirtuar, então, essa coisa de que a morte está ali, eu acho que já vem dessa minha experiência, de ter perdido minha mãe, dessa forma, porque não era assim, ela estava doente, sofrendo, e não, ela saiu de casa andando, e ela não voltou, então, a gente não pode perder isso de vista, não pode ser uma paranoia, mas a gente tem que estar assim, ligada a isso, e se nós somos cristãos católicos, e se nós queremos o céu, isso tem que estar ali presente, porque senão a gente perde de vista o nosso objetivo maior, eu nem gosto muito de, eu não tenho problema com a morte, mas eu também não gosto de ficar assim, ah, fulano morreu, não, voltou para a casa do pai, voltou para a casa, a gente volta para a casa, eu acredito nisso, então, eu realmente não tinha medo de morrer, eu fui ter medo de morrer, quando eu tive filho, a partir do nosso momento da Mariana, meu Deus, eu viajava de avião, parecia que eu estava assim, em casa, na minha cama, e quando eu tive a Mariana, a primeira viagem de avião que eu fiz, foi um pavô, mesma coisa eu senti, foi um terror, entendeu, e até os meninos crescerem, até pouco tempo atrás, agora que o Dimitri já está com 14, você vai ficando mais tranquilo, que seus filhos já estão mais, mas, gente, até um dia desse, eu tinha medo de morrer, por causa dos meus filhos, mas eu não sei dizer o porquê, que quando eu recebi o diagnóstico do câncer, em nenhum momento, é lógico que eu, puxa vida, isso aqui pode me matar, mas em nenhum momento, eu achei que eu fosse morrer, em nenhum momento, eu achei que eu fosse morrer, porque eu confiei totalmente na mão de Jesus, no primeiro momento, é teu esse problema, não é meu, eu não consigo, eu vou fazer a minha parte, então, a morte é inerente ao ser humano, a gente precisa aprender a lidar com isso, aprender a falar, as pessoas têm medo de falar, da morte, e é a grande certeza que a gente tem na vida, que vai acabar, essa daqui vai acabar, então, a gente precisa se fortalecer, e a gente precisa construir o nosso caminho, para a gente voltar para a nossa casa, e não para a gente ir, para onde a gente não quer ir, exato, gente, você que é mulher católica, e procura uma terapeuta, nós queremos apresentar a você, a Tamires, Tamires Nakal, é uma terapeuta, especializada, em mulheres católicas, e faz um trabalho belíssimo, então, está aqui o QR Code na tela, o link na descrição, entre em contato com ela, você que vai pelo Atos, tem um cupom especial, com desconto, para você fazer um pacote aí, de sessões com a Tamires, então a Tamires vai receber muito bem você, e vai te orientar, tá bom, segue aí a Tamires, e a Tamires é mais uma parceira aqui do Atos, e que promove episódios como este, tá bom, aí outra coisa, tu sabe a vida dos santos, de vários santos, sim, sabe ou não sabe, não, alguns né, mas é, tem que saber mais, para saber mais, Amaril e Rubinho, fizeram um jogo, sensacional jogo, chamado Sanctus, eu compro a empresa aqui, eles se inspiraram aqui na gente, Sanctus, é um jogo de carta, onde você aprende, sobre a vida dos santos, e você pode jogar, com seus amigos lá, mas é só para criança, ou para adulto? só para criança, para adulto, até cachorro, joga aquele, se for São Francisco, ele joga com os cachorros, com os jumentos, com todo mundo né, então, jogo de carta, o link está aqui, tem um cupom de desconto lá, Atos Podcast, só para quem for por esse link, só quem, não, aí lá no final, tu bota, tem cupom, aí bota lá, 5% de desconto, tá bom? Vamos deixar o link aí né, vamos deixar o link, mas é muito importante, você comprar, não só para aprender, a vida dos santos, mas porque, todo o dinheiro, arrecadado nesse jogo, ele é revertido, para manutenção, do colégio São João Paulo II, lá em Juazeiro do Norte, que é uma escola católica, que eles abriram, então, além de aprender sobre os santos, você ainda vai fazer, uma boa ação, que vai contribuir muito, na vida daquelas crianças, então, vale muito a pena, você conferir esse jogo aí, Sanctus, então, tamo junto, abraço Marilho Rubinho, e conte com a gente, show de bola, muito bom, gente, o câncer de mama, tira algumas coisas, da mulher né, questão, falando de estética, de beleza, mexe muito né, tem a questão do cabelo, e vem a questão da mama, assim, eu, Pedro, a gente é homem né, tem que dar questão do cabelo né, da questão do cabelo, dia passa por esse drama né, é, já passou, tá tranquilo, eu falo de propriedade, mas, homem pode ter câncer de mama, vocês sabem, sei, sei disso, sei disso, mas, a gente sabe que a mama, é uma parte do corpo da mulher, que, assim, traduz muito a feminilidade, a confiança, a autoestima, a maternidade, enfim, como é que foi para vocês, encarar essa mudança no corpo, como é que foi isso? Pronto, assim, a gente tem algo em comum, porque a gente não precisou fazer a mastectomia, pronto, exatamente, a gente só fez a quadrantectomia, então, assim, pode explicar isso, esse termo? Eu pensava que, assim, era tirar um quarto né, quadrante, eu imaginava, mas ele vai tirar só o tumor, e margens, margens em volta, próximas do tumor, aí depois, se quiser, faz uma reconstrução, é isso? Não, no nosso caso, como só foi o quadrante, ele já faz lá, durante a cirurgia. Eu não sei na tua cirurgia, na minha cirurgia, me operaram o mastologista e o cirurgião plástico, então, o meu também foi quadrante, uma coisa que também foi colocada para nós duas, que a gente optou por não. quando você vai fazer, vai marcar a cirurgia, o médico dá, inclusive, a opção de você fazer a mastectomia total, e depois colocar prótese, depois fazer uma reconstrução na outra mama para ficarem as duas mamas iguais, mas é uma coisa muito mais de vaidade, e nós duas tomamos a mesma decisão, a gente conversando aqui antes, a gente descobriu isso, que ali a vaidade foi deixada de lado, eu não sei como é que vai ficar depois da cirurgia de quadrante, mas não é a preocupação, a gente não teve essa preocupação, tanto a Alessandra como eu, a gente optou por fazer quadrante, e aí, no meu caso, o cirurgião plástico, ele já fez uma reorganização dos tecidos, e pronto, e assim, foi uma coisa que eu conversei com meu marido também, e ele disse, meu amor, o que você decidir fazer, está feito, não é a vaidade que é o mais importante agora, e foi uma decisão muito acertada na minha visão, porque quando eu comecei a quimioterapia, eu estava muito bem já, a cirurgia, a recuperação é muito mais tranquila quando você faz um quadrante do que quando você faz uma retirada total de mama, vai botar um expansor, então, eu estava super bem para fazer a primeira químio, e foi tudo bem, eu nunca me arrependi disso, realmente, foi uma coisa que não me incomodou, a limitação física é bem menor, muito menor, porque assim, eu não sei se você fez, mas eu fiz fisioterapia, existe a fisioterapia oncológica, é porque o movimento aqui, né, do braço, porque assim, eu não te fiz vaziamente, você fez, porque assim, quando vai fazer a retirada do tumor, tem um linfonodo sentinela, que é o primeiro, para ver se houve uma metástase local, é bem aqui, porque sai assim, as células cancerígenas, o caminho que elas vão percorrer, são os linfonodos da axila, então, meu, graças a Deus dos três, nenhum foi comprometido, tudo lindo, então, não precisei fazer esvaziamento, mas, há mulheres que precisam fazer, então, há uma grande limitação física, né, é até considerado, até acabar que a gente vai entrando nesse mundo, existe a deficiência invisível, então, mulheres que fizeram a mastectomia, ou fizeram esvaziamento de axila, elas são consideradas como deficientes invisíveis, porque dá uma limitação, dá uma limitação, de movimento, mas, assim, como a minha cirurgia também foi muito tranquila, eu fiz a fisioterapia, então, assim, não tive sequelas, eu voltei a trabalhar, recente, porque eu estava em licença de maternidade, férias, e aí, muito tempo sem dirigir, aí eu voltei a dirigir, aí comecei a sentir uma dor aqui, fiquei preocupada, o que será, né, apalpei aqui, porque ficou uma fibrosezinha, por conta da radioterapia, e da cirurgia, aí eu na missa, eu digo assim, da missa, eu rezo da missa, aí eu digo, ah, senhor, é porque eu voltei a dirigir, né, o esforço físico, há muito tempo que eu estava parada, mas passou, então, assim, foi algo bem pontual, acho que a gente não teve, e a questão, acho que para nós mulheres, é a questão do cabelo, da aparência, né, então, assim, eu realmente levei o cabelo até onde eu dei, né, assim, ficou realmente, quando começou a ficar, estufos caindo, e os buracos, mas eu nunca vou esquecer, como meu esposo disse, ele e a Alexandra, a gente estava no carro, indo para alguma missa da escola dos meninos, para algum cor da escola, Alexandra, a sua beleza não vai estar no seu cabelo, não está no seu cabelo, a sua beleza está no seu interior, você vai continuar linda, com cabelo, careca, de todo jeito, porque é o seu interior, não é o seu cabelo, o seu cabelo é algo a mais, então, aquilo ali, já foi me dando força, aí eu digo, não, se meu esposo está dizendo isso, mas claro, que quando o cabelo vai crescendo, não sei o seu, mas, o meu não está crescendo como ele era, o meu era liso, né, então, assim, já cortei, já dei uma ajeitada aqui, mas é um outro processo, aí, meu marido, de novo, não me leve para Deus, Alexandra, você é uma outra pessoa, depois da sua doença, e o seu cabelo também é outro, e você vai, conviver com esse novo cabelo, e você está linda, e realmente, nunca ninguém chegou para mim, porque tem gente que é sincera, mas ninguém que chega assim, não está legal, todo mundo diz assim, está super combinando de cabelo curto, porque eu tive cabelo longo, né, então, assim, são processos que a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo, assim, o quanto que, para quem tem a fé, o quanto que Deus se utiliza de uma doença, né, porque, quantas mudanças ele fez na minha vida, e até nas pessoas, próximas, e aí, porque que eu lembrei da fisioterapia, fui para a fisioterapia, aí, quando eu cheguei lá, e ela, qual é a música que você quer ouvir? Aí, eu disse, música católica, qual é a sua música preferida? Eu digo, música preferida, não tenho assim, música católica, aí, ela botou lá uma playlist, até hoje, eu boto, essa lista, essa playlist, vai escutar lá em casa, até os meninos já sabem, cantar a música, né, você fez a fé, ficou a sua playlist, então, aquela, calma o meu coração, então, assim, quando eu estou, né, eu vou lá e boto, então, assim, como foi importante, ela é evangélica, mas ela, Alexandra, você acredita, que, esse processo do seu tratamento, você me ajuda a voltar para Deus, porque eu estava afastada da igreja, então, eu digo assim, sem outro, se utiliza de várias formas para atingir as pessoas, né, então, assim, é algo, assim, que transcende a nossa razão. Maravilha. A história do cabelo, para mim, é, no dia que o médico disse que eu ia perder o cabelo, eu pensei logo que eu ia economizar com o salão, né, então, assim, ali, eu já comecei a desapegar, eu não sou uma pessoa muito apegada a coisas, né, eu sempre gostei do meu cabelo, eu achava o meu cabelo lindo e tudo, mas, eu me lembro que minha avó dizia assim, minha filha, cabelo é bem de raiz, nasce de novo, porque eu detestava cortar o cabelo, e ela repetia muito isso, né, então, a história do cabelo, para mim, foi muito, eu, eu, eu fui muito prática, com relação ao cabelo, né, ah, vou fazer a cirurgia na semana que vem, e aí, tu não vai conseguir lavar teu cabelo, teu marido vai ter que ajudar, eu digo, meu Deus, vai ser um desastre, aí, meu cabelo também era aqui, e eu cortei aqui, e aí, fiz a cirurgia, graças a Deus que eu cortei, porque foi um desastre mesmo, para ele lavar meu cabelo, graças a Deus, o dia que o médico disse assim, pode ir no salão, lavar o cabelo, e ele me levou no salão, para lavar o cabelo, porque realmente, a gente faz a cirurgia da mama, você não pode fazer muitos movimentos com os braços, e aí, no, eu ia fazer a minha primeira quimioterapia, numa segunda-feira, então, no sábado, eu fui no salão, e eu pedi ao meu cabeleireiro, para cortar bem curtinho, como está o da Alessandra agora, eu disse, eu vou perder ele, então, eu vou me desapegar dele logo agora, porque não é isso que vai, né, e aí, foi uma coisa, para mim, foi uma coisa muito tranquila, e eu me lembro, que eu pensava, não sei se vocês lembram de uma cena, de uma novela antiga, que a Carolina Dickmann raspava a cabeça, e era um chororô, era um drama, era uma coisa, aí, eu olhei, meu Deus do céu, eu não quero fazer aquilo, não, eu ficava pensando, a gente tinha que ter marcas, não imaginaram, eu disse, meu Deus do céu, não, eu não quero fazer um escândalo daquele, não, e aí, eu fui me trabalhando para isso, realmente, e como a vaidade não era ali o principal, naquele momento, era a saúde, era ficar boa, eram meus filhos, era o meu marido e tudo, eu realmente me trabalhei para isso, e aí, eu cortei bem curtinho, e meu médico disse, você vai fazer a quimioterapia, na segunda-feira, 14 dias, religiosamente, seu cabelo vai começar a cair, porque era vermelha, e, gente, cai, no 14º dia, começa a cair, e aí, eu passei duas noites, dormindo mal, porque o cabelo doía, quando mexia o cabelo, doía o couro cabeludo, e eu sou uma pessoa que eu adoro dormir, e eu não dormia bem, então, aí, quando foi dia 1º de outubro, hoje é dia 2º de outubro, né, dia 1º de outubro de 2015, eu acordei e disse, eu vou raspar a cabeça, porque eu preciso dormir, e meu marido, mas o teu cabelo está caindo todo igual, meu cabelo não caiu em tufos, caiu todo igual, eu tinha muito cabelo, o cabelo era grosso, né, e aí, você não percebia que eu estava perdendo cabelo, mas eu queria dormir, e aí, eu fui no salão e raspei o cabelo, e a gente não perde só o cabelo, gente, a gente perde todos os pelos do corpo, e eu tenho a sobrancelha muito, a minha sobrancelha é bem mais grossa do que isso, é porque eu vou no salão e faço, para não assustar ninguém, e cílios também, os meus cílios eram até mais, mais, proeminentes e tudo, e aí, quando eles começaram a cair, foi que eu me achei estranha, quando eu perdi o cabelo, eu tive, o meu marido fez a mesma coisa, meu amor, você está linda, você é linda do jeito que for, com cabelo sem cabelo, e eu acreditava naquilo, né, e eu acreditava mesmo, me achava, tá, de lenço, gente, me achava linda de lenço, mas quando começou a cair a minha sobrancelha, e o meu cílio, que eu me olhava, aí eu comecei a não me identificar, aí, por um momento, eu disse, meu Deus, eu estou doente, ali eu me senti doente, sabe, aí, eu disse, mas tem jeito, né, aí eu peguei, fui no salão, fiz sobrancelha de rena, e gostei, primeiro dia ficou horrível, mas depois melhora, e aí eu digo, não, pronto, resolvi meu problema, não vou mais me achar estranha, porque, né, cada sobrancelha, que é uma coisa muito marcante, e, tinha algum aniversário, tinha uma festa, eu ia para a festa, tá, gente, eu mandava fazer, inclusive, o vestido combinando com o lenço, e ia para a festa, se fosse uma festa que eu tivesse bem, e que fosse uma coisa importante, então, eu ia, eu ia no salão, e botava meu cílio postiço, e ia, mas também acontecia, às vezes, de ter alguma coisa, que naquele dia, eu não estava afim de, né, até aconteceu, teve um aniversário de uma amiga, que ela, aí eu liguei para ela, disse que não ia, Mi, mas tu foi para a festa, não sei de quem, tu foi não sei o que, eu disse, mas hoje, eu não estou, bem para isso, sim, ai, mas tu está tão bem, eu estou, mas eu não estou afim de chegar no canto, fica todo mundo olhando para mim, como se eu fosse um ET, hoje eu não estou afim, tem dias que eu não estou nem aí, mas hoje eu não estou afim, e eu respeitava muito isso em mim, sabe, na minha casa, por exemplo, eu moro em uma casa, eu tenho um jardim, quintal, eu gosto de aguar minhas plantas, eu gosto de cuidar das plantas, e aí eu disse logo, eu digo, olha, quem não quiser me ver careca, não venha para a frente da minha casa, porque na minha casa, eu não vou ficar usando lenço, para agradar ninguém, então, é comum, assim, durante o processo todo, ter os altos e baixos, né, dia que está bem, dia que não está, dia que não está, e assim, situações até engraçadas, das pessoas que, gente que não sabe como lidar, gente que não quer falar nem o nome câncer, né, uma amiga, é, tem gente que não fala não, foi, tinha começado o tratamento, e aí, colocou alguma coisa no Instagram, ela, mulher, coitada, tu está com essa doença, meu, olha aqui, coitada, ai meu Deus, olha, mas eu ria tanto, porque assim, foi muito bem resolvido para mim, mas a forma como ela lhe deu, tipo, e tem pessoas realmente, aquela doença, não consegue, não tem gente que não fala de CA, eu sempre disse, câncer de mama, e, tem, tem pessoas que escondem, tem pessoas que escondem dos outros, não revelam, tem gente que morre, para não se tratar, sabe, o que é que acontece, tem gente que morre, deixa eu lhe contar, porque não quer se tratar, não quer passar, eu moro, do tratamento, não quer contar para a família, eu conheci casos assim já, eu moro, e é uma tristeza, perto de um supermercado, ai, meu marido dizia que era o meu passeio, todo dia eu ia lá, então, elas me acompanharam todo o tratamento, né, porque teve até uma vez, que eu desmaiei lá, no supermercado, que juntou, quimioterapia, e gravidez, mas deu tudo certo, e ai, uma senhora chegou para mim, que a senhora já é idosa do caixa, ela, minha filha, você está tão bem, né, mas, teve uma moça recentemente, que descobriu que está com câncer de mama, e está se negando a fazer o tratamento, eu disse, é mesmo, ela, eu já desceu o exemplo, eu disse que você está bem, está curada, teve até um filho, ai, eu disse assim, não tem como eu conversar com ela, não, porque, as vezes, você conversando, pode ser que de repente, mas ela, minha filha, ela não quer se tratar, de jeito nenhum, e ela é uma pessoa jovem, jovem, não aceita a doença, não aceita a doença, então assim, é algo que também acontece, tem gente que entra em negação, de não aceitar, de não aceitar, entra em negação, e tem pessoas, que omitem, que estão fazendo tratamento, tem gente que, só diz assim, depois que passou tudo, ai vai depender também, de cada um, tem que respeitar, mas acontece, e a questão do cabelo, uma vez, um oncologista disse assim, olha, aqui está cheio de mulher de peruca, você nem percebeu, ai eu disse, ai é, eu não vou usar peruca, ai eu falo, pois eu não percebi, mas hoje em dia, acaba que o seu olhar vai lapidando, ai eu já comecei a perceber, ela está de peruca, então assim, infelizmente, tem mulheres, que não querem se tratar, e também temos um outro problema, se forem mulheres, que dependerem da rede pública, as vezes tem uma demora, para iniciar o tratamento, e isso, perde o time do tratamento, atrapalha, poxa vida, isso é uma pena, então assim, essa questão do outubro rosa, é uma iniciativa boa, mas assim, ao meu ver, se é para prevenir, a gente tem que realmente, fazer acontecer, durante o ano inteiro, ter tudo, a disposição das mulheres, não ficar só na propaganda, e no lencinho, entende, é como o Mirella falou, durante os 12 meses do ano, ter como a mulher, fazer a sua prevenção ginecológica, sua mamografia, se tiver acima de 40 anos, fazer o rastreamento mesmo. Quais são as dicas, que vocês dão para as pessoas, como cumprimentar, e tratar, e afagar uma pessoa, que está com câncer, as pessoas ficam, as pessoas ficam cheias de dedos, não sabem nem como falar direito. Sinceramente, é uma pergunta, que eu realmente, não sei te responder, porque para mim, era um negócio tão, realmente, era muito tranquilo, que, se a pessoa chegasse para mim, para me dar um lenço de presente, eu estava feliz, se a pessoa chegasse para mim, e dissesse, eu não quero te ver careca, para mim estava tudo bem, eu tenho uma tia, que ela não queria me ver careca, meu pai também não queria me ver careca, então, quando eles iam lá em casa, porque, eu sou a neta mais velha da minha avó, que eu falei, e eu herdei dela essa coisa de gostar de juntar a família, então, na minha casa sempre tem movimento, e continuou assim, eu fiz festa, fiz aniversário, fiz tudo nesse período, e aí, a minha tia ia lá em casa, e ela disse, minha filha, eu não queria ver você careca, e eu disse, tia, tudo bem, quando você chegar aqui, eu vou estar de lenço, e teve uma outra situação, assim, no ano que eu estava fazendo o meu tratamento, que eu descobri o câncer, estava fazendo o meu tratamento, a minha irmã, ela foi embora, morar em outro país, então, meu pai passou, foi um baque, assim, foram dois baques, né, eu passando por isso, minha irmã indo embora, com o marido, aí, a gente fez uma despedida na casa dela, e aí, foi muito engraçado, porque, eu cheguei lá de lenço, né, e tinha pouco tempo, que eu tinha, realmente, a gente tinha perdido o cabelo, meus irmãos, a maioria, nem tinha visto, e meu pai estava lá, e não queria me ver careca, mas meus irmãos queriam ver, né, aí eu digo, vamos lá dentro do quarto, né, vou tirar o lenço aqui, senão o pai vai ficar incomodado, e tudo, né, eu não quero ver ele triste, aí a gente entrou, foi lá para o quarto, e daqui a pouco, tinha um monte de gente lá dentro, para me ver sem o lenço, e para mim, estava tudo bem, então, assim, eu não passei nenhuma situação, constrangedora, por conta do câncer, as pessoas olham, olha, você está de lenço, não é, a gente mora em um lugar quente, né, aí você está lá toda de lenço na cabeça, as pessoas olham, né, mas isso também não, para mim, era uma coisa natural, eu estou diferente da maioria das pessoas, então, as pessoas vão estranhar, vão olhar, estava tudo bem, no dia que eu não tivesse afim, de aguentar esses olhares, eu ficava na minha casa, enfim, então, eu realmente, eu não sei responder, entendeu, eu acho que a melhor coisa que eu escutava, como a Alessandra disse, é, eu estou rezando por ti, isso era a melhor coisa que eu escutava, sem sombra de dúvida, nosso grupo rezou por ti, os grupos da CC rezando, sabe o que é você escutar assim, eu acho que na época devia ter uns 44 grupos, no CC da São Vicente, sabe o que é eu escutar de um monte de gente, de assim, nosso grupo se reuniu e rezou por você, gente, isso para mim era tudo, as outras coisas, eu procurava nem prestar atenção nas pessoas, enfim, respeitava as pessoas que eu me importo, que eu amo, que estavam incomodadas, estavam sofrendo, eu tinha esse cuidado, e aí tem uma coisa que eu queria dizer aqui, a gente se preocupa muito com quem está passando pelo câncer, quem está acometido pelo câncer, mas a gente precisa olhar para quem está do lado de quem está com câncer, com o cuidador, o meu marido, tinha momentos em que eu tinha certeza que ele estava sofrendo mais do que eu, eu tenho certeza absoluta, entendeu, e aí os nossos amigos do nosso grupo do CC, por exemplo, foram fantásticos nesse suporte, deu ligar para um dos casais, liga para o Dilton, chama ele para ir com os meninos, passar um dia diferente, para poder eles relaxarem, e a galera estava lá, entendeu, os amigos da gente estavam lá, então, a gente olhar para quem está ali do lado, porque, o que é que eu percebia, ele sofria, porque ele não sabia exatamente o que eu estava passando, e aquilo consumia ele, ele não sabia se eu estava com dor, e não estava dizendo para ele não se preocupar, se eu tinha tido alguma outra coisa, e não estava dizendo, entendeu, quando a gente tem um marido, uma esposa, que realmente está ali com a gente, às vezes essas pessoas até sofrem mais do que a gente, meu marido foi contar para a mãe dele, e não conseguiu terminar nem de falar, eu tive que ir lá e conversar com ela para contar, então, é uma coisa que às vezes a gente esquece, mas que eu percebi muito, não, é importantíssimo isso que você está falando, eu tive essa experiência na minha casa, porque meu pai também, recentemente, ainda está, cuidando de um câncer de pâncreas, e pâncreas, você sabe que é bem agressivo, e assim, pela graça de Deus, meu pai descobriu bem no início, e foi também no meio da pandemia, e aí, só o meu pai e a minha mãe, recluso dentro do apartamento, e a minha mãe era o suporte dele, e teve um momento, para suportar ela, exatamente, teve um momento que eu e meus irmãos, nós nos voltamos, o olhar se voltou para a minha mãe, porque o fardo estava bem pesado, e você também enxerga assim, Alexandra? Sim. Como foi o teu marido? Não, tinha horas que ele dizia assim, Alexandra, também está sofrendo, então assim, porque ele sofria por mim, ainda tinha que dar suporte às crianças, porque eram três, os meninos pequenos, então assim, até hoje eu digo, olha o Tiago, precisa se cuidar, tem que se cuidar, porque como eu trabalhava na atenção primária, e tinha essa questão dos cuidadores, eu via que depois, sim, no caso, que a pessoa chegava aí a óbito, o cuidador adoecia, então, assim, precisa se cuidar, então às vezes assim, eu vejo que talvez o olhar ficou muito grande em mim, porque era o câncer e a gravidez concomitantes, entendeu? Mas a gente teve muito suporte, assim, das nossas mães, do meu pai, né, eles sempre estavam lá, assim, nas horas mais, assim, para poder nos socorrer, e, e sempre tinha um amigo ou outro que falava com ele, assim, mas assim, daquela questão de ele conseguir sair, para desopilar, ele realmente doou a vida dele, ele continua doando, né, porque foi, ele não tinha, assim, ah, agora eu vou, não tinha, porque sempre tinha uma demanda, então, assim, é o que eu disse para ele, recente, foi o aniversário dele em julho, tu tem que fazer uma coisa para ti, um esporte, ficar forte, eu digo assim, não é forte fisicamente, é a fortaleza física, é mesmo para poder seguir, mas isso é bem real, e eu tive uma amiga que recentemente, perdeu, o esposo já fez um ano, né, também foi câncer, e aí eu vi o quanto depois ela ficou fragilizada, né, verdade, então assim, a pessoa se entrega, se entrega, mas ela também precisa, e uma coisa, uma coisa que você perguntou dos altos e baixos, né, por mais que a gente tenha fé, que a gente esteja forte, que a gente esteja, tem os momentos sim, é, em alguns momentos, é, eu lembro que os meus, baixos eram o que, era mais um cansaço, porque é uma luta, diária, você se consome, é uma luta diária, você está ali, você entra no teu organismo, uma medicação muito forte, que mexe com tudo, muda tudo, então, às vezes, eu me sentia, cansada, era um cansaço físico e psicológico, e aí eu chorava, às vezes, eu deitava a cabeça no ombro do meu marido, de noite, aí ali eu me permitia chorar, e aí ele ficava preocupado, mas aí eu sempre tentava explicar, amor, eu só estou cansada, não estou assistindo nada, não estou assistindo uma dor na unha, mas eu preciso chorar agora, porque eu estou cansada, psicologicamente cansada, eu preciso estar isso para fora, de alguma maneira, então tem, não tem, não é essa coisa, ah, Mirella, tu é muito forte, Alessandra, tu é muito forte, vocês passaram, tem os momentos, e a gente precisa respeitar e entender isso também, mas eu acho que essa coisa, da gente conversar, dos maridos estarem ali, da gente conversar com eles, da gente dizer o que está sentindo, deles darem esse apoio, isso é um costurar, a situação toda, para que realmente a gente saia bem, porque nessa história de tratamento, a gente conhece muitas mulheres que tiveram câncer, e a gente conhece também muitas histórias de mulheres que os maridos abandonaram. Meus amigos, acabamos de conhecer mais dois santos, São Tiago e São Diltay, parabéns, parabéns a esses dois santos maridos, vocês precisam levar as esposas de vocês lá no Divina Comida, assim como o nosso amigo Matheus, também vive lá, provando das delícias, Tainara vive lá com o Matheus, então gente, Divina Comida serve lá, um self-serve maravilhoso, com muitas opções, e à noite aquele alacarte, com rodízio de pizzas, e massas, que o Matheus simplesmente, então segue aí o Divina Comida, o final não sabe quando é que vai, né Matheus? Então tem que aproveitar, né? Matheus chegou aqui, era 20 quilos mais magro, sigam aí o Divina Comida, Divina Comida também é parceiro do Atos Podcast, sigam aí gente, gente, Mirela e Alexandro, muito bom conversar com vocês, mas você, Alexandro, teve o, assim, um agravante, não sei, ou não, é, ou não, a vida dele que me ajudou a enfrentar melhor, incrível, né? Filha sem preguiça, e como é que ele está hoje, o Tiago José? Ele está ótimo, está com quase oito meses, está bem, graças a Deus, assim, é uma criança que a gente achava, que ele teria sequelas, né? Mas assim, até o momento, a gente faz o comparativo com os outros e, mas a medicina disse que precisa ter um acompanhamento por conta? Não. Ou não, não há necessidade? Consultas normais. Tá. Maravilha, viu? Maravilha. Então que Deus abençoe o Tiago José. Amém. Eu agradeço muito a Deus, assim, porque sim, o que foi que aconteceu? Só para terminar, mas o doutor Mementel chegou para mim e disse assim, bem, como vocês já contaram a história de vocês, vocês querem ter mais filhos, eu vou recomendar o congelamento de óvulos. Aí, eu e o Tiago, nós ficamos em silêncio e não falamos nada, né? E a gente se colocou diante de Deus e disse assim, Senhor, se tivesse sido o último José, nós estamos aqui e agradecemos, né? Mas, assim, se submeter a um procedimento desse, a gente jamais iria fazer. E aí, Deus, na sua infinita bondade, mandou o Tiago José. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o processo da quimioterapia, ele danifica as células saudáveis também. Então, algumas mulheres entram em processo de infertilidade, né? E no meu caso, o tumor, ele era hormônio positivo. E eu preciso fazer um tratamento em que eu entro numa menopausa química. Então, é uma outra realidade que eu estou vivendo agora. Então, assim, biologicamente, ter filhos é pouco provável, só se Deus quiser. Sim. Né? Então, assim, eu vejo como uma bondade de Deus, porque havia no nosso coração desejo de ter outro filho. Sim. E ele mandou, né? Tiago José. Mandou. E são sete, né? E, assim, a gente tinha o diagnóstico de um suporte de infertilidade. Pra você ver, né? Quando Deus quer. Sem dúvida. E, assim, foi uma grande obra que ele fez na minha vida. E eu sempre lembro, né? Quando a gente está lá no altar, no matrimônio, você aceita todos os filhos que Deus enviar. Então, assim, é algo, são promessas que a gente faz, que, às vezes, a gente esquece. E Deus nos lembra. Então, assim, sou muito grata a Deus pela vida do Tiago José. Porque, através dele, muitas vidas se renovaram. Acho que o poder da intercessão, muitas pessoas rezaram por ele. E as orações foram ouvidas. Então, essas pessoas também se aproximaram de Deus, porque o seu clamor foi ouvido. Então, assim, Deus tem seus caminhos. Assim, o caminho para a nossa família foi um caminho de algumas dores. mas, assim, a gente tem alegria. Tem. Eu e meu esposo, esse final de semana, a gente foi para o aniversário de uma colega e, diante da realidade que a gente viu, gente, nós somos muito felizes com aquelas crianças chorando, com criança doente, porque a gente viu ao redor de onde nós estávamos. Não, a nossa família, a nossa vida é maravilhosa. Aí, quando teve alguma coisa assim essa semana, está lembrando a alegria? Nós somos muito felizes. Então, assim, como Deus age, como Deus ele transforma, né? E, em relação aos altos e baixos, é muito, isso é muito real. Não é porque a gente está aqui, enfrentamos, vencemos o câncer, que é só alegria. As dores, elas passam e doem. Eu sempre tentava ofertar, dar um sentido, ofertar pela santificação da minha família ou, então, por alguma pessoa que eu descobri que está com câncer, que está pedindo oração. Então, assim, é realmente reconhecer a nossa humanidade. Sou humana, vou sofrer, estou cansada, mas eu preciso continuar, não posso me entregar. E isso, às vezes, é difícil. É isso aí. É o nosso processo de santificação. A vida é essa, né? Então, para mim, que uma doença dessa lhe deixa mais sensível e mais humano. 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 Parabéns, viu, vocês duas. Obrigada. Obrigada. Ela, então, tem encantado com a história dela. É, sem dúvida, é edificante para a gente. E, assim, filho é bênção. Filho é bênção. Filho é bênção. Isso eu ouvi, antes de eu engravidar, de uma tia minha, ela tem quatro filhos, e ela disse, minha filha, filho é bênção. Toda vida que Deus mandar um filho para você, pode ter certeza, vem um monte de bênção junto. E eu acredito nisso fortemente. Então, é bênção. É bênção. Obrigado, Mirella. Obrigada também pelo convite, né? Lembro você lá na São Vicente com o lencinho. Lembro demais. como eu disse, eu disse para Jesus que eu sempre estaria à disposição para falar disso, para dar meu testemunho. E, obrigada pelo convite de me dar a oportunidade de mais uma vez dar meu testemunho. Prazer. Obrigado, pessoal. Obrigado pela história. Vamos pedir da Alexandra. Obrigado, Alexandra. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Quando eu descobri que estava com câncer, assim, para quê? Aos poucos eu estou descobrindo. A gente vai descobrindo. É a pergunta que nos ensinou o Padre Léo, né? A gente conversa com tantas mulheres, só, né? Eu sei que a gente está encerrando, mas muitas mulheres vieram até mim quando souberam que eu tinha tido câncer e quando tiveram que enfrentar. E é muito bom. Eu tive essa oportunidade de ter uma pessoa também de muita fé. Eu me lembro que, na mesma época que eu descobri, comecei a quimioterapia, ela viajou, ela foi a Lourdes, ela trouxe a água da fonte do nosso ódio Lourdes para mim. Então, a gente poder fazer isso. E não só através de um podcast ou através de uma palestra, mas individualmente. Muitas vezes a gente faz isso. Passar esse conforto para você. Você conversar, você ligar. Às vezes você conversar com uma pessoa que você nem conhece, não te conhece, mas porque uma amiga sua conhece e coloca a gente ali em comunicação, em contato. E é muito bom a gente poder dar esse suporte também, entendeu? É muito bom. Isso aqui é uma oportunidade. Sem dúvida. Parabéns, mais uma vez, que ela vem no dia do aniversário. Sim! É! É isso que é sério, gente. Aniversário da Mirella. Comenta aí, comenta aí. Parabéns. As coisas de Deus estão em primeiro lugar. Sim, vocês querem divulgar o teu Instagram? Quer deixar aí? Não, eu não sou uma pessoa... Não, eu não sou essa pessoa de redes sociais. Depois do conselho, vocês abandonaram essas frivolidades da vida. Mas eu ainda tento manter a privacidade. É porque lei é muito meu estilo, entendeu? Pelo meu trabalho, eu até deveria me dedicar, mas é uma coisa que consome tempo. Aí é como eu estava te falando, né? Eu elejo prioridades para a minha vida e para gastar meu tempo. As redes sociais, nesse momento, não são, entendeu? E assim, eu estou tranquila com isso. Então é isso. Obrigada pelo espaço. Parabéns, Mirella. Deus abençoe. Amém. A nós todos. Obrigado, meninas. Foi maravilhoso ver a história de vocês. Aprendi demais aqui. E muito importante que você compartilhe esse episódio para que mais pessoas possam se motivar aí na luta contra o câncer especialmente agora no Outubro Rosa, né? Que tem uma campanha mais feroz ali em cima desse tema. E compartilha, se inscreve no canal, deixa o seu like que é muito importante para o nosso trabalho aqui. Segue a gente em todas as redes sociais que aí vai ter Instagram, TikTok, Spotify, sei lá, um monte de coisa aí. Tudo é lá do podcast oficial e a gente conta demais com vocês lá, tá bom? Então, tamo junto. Valeu, Netão. Valeu. Até a próxima. 160 episódios já e até o 160 lá. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.